Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez não é pra falar sobre nenhuma série nem nada Eu só queria pedir pra vocês poderem tá me ajudando aí né gurizada Se vocês viram no vídeo que eu postei hoje de manhã Eu estou indo pra praia hoje aí Então eu não poderei né divulgar os meus vídeos Então eu queria pedir a ajuda de vocês cara Se possível que vocês divulgassem os vídeos cara Vai tá aparecendo aí agora como é que faz pra compartilhar o vídeo caso você não sabe Sempre tem alguém que não sabe então tá aparecendo aí como é que faz Caso você queira me ajudar velho por favor Basta fazer isso aí que tá aparecendo aí no vídeo Porque vai ajudar demais cara E todo mundo que compartilhar Vou ficar muito grato né cara E quando eu voltar vou fazer uma live só pra agradecer a galerinha aí Que compartilhou e me ajudou velho E se possível vocês viram ali Me marquem galera Me marquem lá no Facebook pra eu poder saber que você me ajudou E quando eu voltar como eu falei eu vou fazer uma live então Agradecendo aí todo mundo que tiver compartilhado os vídeos né Durante essa semana aí Na verdade não vai chegar a ser uma semana que eu vou ficar fora E eu tô gravando muitos vídeos galera Eu não vou deixar vocês sem vídeo Eu tô numa maratona de gravação aí cara Agora já é quase 4 horas da madrugada Eu ainda tô acordado aqui gravando vídeo pra vocês E ainda vou ficar mais aqui um tempão até de manhã Porque esse aqui é recém o segundo vídeo que eu tô gravando Ainda tem que Na verdade eu já gravei os outros Mas tem que esperar renderizar e enviar Isso demora demais Então eu vou ficar até de manhãzinha Até umas 10, meio dia Pra tentar postar tudo Vamos ver se vai dar tempo Vou tentar postar tudo aí Pra não deixar vocês sem vídeo Então eu conto com a colaboração de vocês aí né Pra me ajudar a divulgar os vídeos E é muito importante você marcar no Facebook Pra além de eu saber que você tá me ajudando Pra também quando eu voltar né Eu poder agradecer vocês Especialmente aí Em live Beleza gurizada Então o vídeo de hoje era esse Espero que vocês possam me apoiar aí Nesses dias que eu ficar fora do canal E era isso galera Se gostar já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a inigração Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que eles acharam desse vídeo aqui Beleza Caso você não seja inscrito E quer receber novos conteúdos Por favor clique aqui embaixo Pra se inscrever Porque além de você Tá ajudando demais O crescimento do canal Você ficará por dentro De todas as gameplays Dicas de classe Tutoriais de camuflagem Livestream Entre outras coisas Que eu estou trazendo Aqui para vocês No meu canal Beleza gurizada Conto com o apoio de vocês E até o dia que eu voltar aí Né cara Domingo eu estou de volta Se você não viu o vídeo Que eu falei Assista aí Foi um vídeo antes Deste daqui Beleza gurizada Então não mais era isso Vou me expelindo por aqui Falou Até mais E... Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri